A presidência solicita os senhores deputados a registrarem suas presenças no Terminal Biomédico. Registro e agradeço a presença, deputado Leleco Pimentel, deputado Cristiano Silveira e deputado Rodrigo Lopes. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes mensagens recebidas por meio do Fale com as Comissões. Mensagem da senhora Marli Dias Oliveira de Castro e Ana Carolina Urbano, solicitando a revisão da Resolução 057, que regulamenta o teletrabalho, para contemplar os servidores com mais de 60 anos de idade e as mães lactantes que tenham condições de realizar o teletrabalho integral. Mensagem da senhora Mauri Dias Moura, solicitando o debate com urgência, com audiência e o projeto de lei que efetiva o teletrabalho de forma permanente por parte dos órgãos da administração direta do Estado. Requerimento da senhora Regina Barbosa, da senhora Adelina dos Santos Silva, solicitando apoio na restauração de carreira de auditor fiscal de tribunas estaduais. Requerimento do senhor Felipe Antônio, solicitando um debate acerca da restauração das carreiras de auditorios fiscais de tributos de Minas Gerais. Rebsterbemos também várias mensagens de vários municípios que farei a leitura, de apenas um, que são mais de 50, todos com o texto semelhante. Espero que essa mensagem o encontre bem. Gostaria de solicitar, encarçadamente, sua presença com a sua administração pública, dia 8 de outubro de 2023. Nesse dia, será discutido e votado um requerimento de extrema importância para nós, empresários das SCV, empresas e vistorias veiculares. Há meses, estamos prontos para trabalhar, arcando com diversos cursos, como aluguel, água, luz, internet, entre outros. No entanto, estamos sufocados em dívidas e precisamos de sua ajuda para que possamos finalmente iniciar nossa atividade e retomar nossos negócios. Sua presença e apoio nessa comissão serão fundamentais para que possamos avançar e superar esses desafios. Contamos com seu compromisso em aprovar o requerimento e garantir que os empresários das SCVs tenham condições de trabalho adequadas. Agradecemos imensamente sua atenção e dedicação em nos auxiliar nessa questão tão importante para o setor empresarial. Meus novos deputados estaduais, nossos recursos estão acabando. Por favor, nos ajudem gentilmente. Já somamos mais de 1.300 CNPJs abertos para gerar facilmente 7 mil empregos diretos. Vamos deixar as ruas mais seguras. Por favor, nos ajudem. Requerimento do senhor Marcos Vinícius Pereira Chaves, de Santa Luzia, Alexandre Martins, de Belo Horizonte, Elisa Soares, de Melo, de Ipatinga, Josiane Ferreira da Cunha, de Cambuquira, Leandro Antônio Salles, de Andradas, aí deputado da Terra de Vossa Excelência. José Márcia Batista Reis, de Rio Pomba, Débora Aquino Rezende, da Rocha, de Ipatinga, Edilson Carvalho de Souza e Teoflotone, Maurílio Tadeu Xavier Júnior, de Campo Belo, Mirla Dutra Lopes, de Rio de Fora, Ítalo Henrique Menas, de Patrocínio, Minas Gerais, Júnior César da Silva, de Rio Casca, Milena Dutra Lopes, de Rio Pomba, Isaac Coelho Rodrigues Diamantina, Iago Elo, Iago L. O. de Paiva Cassiane, de Rio Casca, Pedro Lucas Faria Garcia, de Bambuí, Antônio Filho Neto, de Tupaciguara, Wellerson Carolina Miranda de Azevedo, de Santa Luzia, Felipe Ferreira Gomes de Souza, de Belo Horizonte, Angélica da Silva Murta, de Cambuquira, Nel Cira Cardoso Ottona, de Bocaiúva, Marcelino Benítez Miranda, de Varginha, Éric Rodrigo Ottoni Veloso, de Bocaiúva, Felipe de Oliveira Campos, de Mercês, Matheus Felipe Costa Pereira, de Contagem, Gabriel Silva Ferreira, de Brito, de Monte Santo, de Minas, Iatã Vinícius Henrique Moreira, de Igaratinga, Chiara Rodrigues, de Belo Horizonte, Maria Bernadette da Silva Murta, de Cambuquira, Diego Leite da Costa, de Pirapora, Ivan Carlos da Silva, de Coromandel, Evelyn Cristina Souza, de Pirapora, João Carlos Meireles Pinto, de Patinga, Michele Domene Rodrigues, de Divinópolis, Lucas Queiroz Santana Rodrigues, de Unaí, Wagner Moura Vieira, de Divino, Lucas Queiroz Santana Rodrigues, de Unaí, José Antônio Silvestre, de Rio Pomba, Josilane Cunha, de Caxambu, Walter José Lúcio, de Caxambu, Jader Aurélio Moreira Dornas, de Paraupeba, Ivone de Fátima Ferreira, de Caxambu, Lara Ferreira Lúcio, de Caxambu, João Vítor Silva Alves, de Ituiutaba, Maria Aparecida Cruz Reis, de Campanha, Larissa Estefani, de Paula Vargas, de Cristais, Lucas Andrade, de Freitas, de Campanha, Andresa Maria de Oliveira Cândido, Dores do Indaiá, Daniela Machado Dias, de Belo Horizonte, Rodrigo Gomes Pego, de Governador Valadares, e Carlos Magno da Silva Guerra, de Belo Horizonte. Chegou mais alguns aqui, de Luiz Felipe Aparecido Borba, de Araxá, Luciana Nabi dos Santos, de Cristina, Helena Malheiros Tavares, de Belo Horizonte, Leandro Antônio Salles, de Andradas, Múrcio Gomes, de Belo Horizonte, e Luciano Rodrigues Vieira, de Capelinha. Passa-se a terceira fase do dia, cumprindo o recebimento e a discussão e votação de proposições da comissão. Primeiramente, faremos a votação dos requerimentos que foram recebidos na última reunião. Já é do conhecimento de todos os membros dessa comissão, uma vez que já estão disponibilizados no portal da comissão. Vou fazer a leitura dos requerimentos, dos juntos requerimentos. Se algum dos senhores deputados exageram a votação em separado, ao final da leitura do bloco, gentileza solicitar que o mesmo seja apartado e votado nominalmente. Requerimento 2940-2023, requerimento 2942-2023, requerimento 2962-2023, requerimento 2963-2023, requerimento 2991-2023, requerimento 3002-2023, requerimento 3004-2023, requerimento 3021-2023, requerimento 3024-2023, requerimento 2026-2023, e requerimento 3029-2023. Em votação dos requerimentos, os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Requerimento de comissão número 3.414.023, de outro deputado, deputado Luizinho e deputado João Magalhães. Excelência, senhor presidente da Comissão de Administração Pública. Deputados, que se subscreve e requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a adiância pública para debater a serenidade da terceirização das empresas de historias de identificação veicular, SCV, conforme o chamamento público realizado pelo Decreto Estadual 48453, de 27 de junho de 1922, e pelas portarias do DETRAN-MG, 1.603, de 22, Escola de Formação de Historiadores, 1.717, de 22, Empresas de Tecnologia de Informação, e 19.535, de 22, Empresas Cadenciadas de Vistoria. Presidente. Eu transfiro a presidência do trabalho, deputado Rodrigo Lopes, uma vez que o requerimento é de minha auditoria. Tem vossa excelência a palavra, presidente. Em votação, requerimento... Presidente, eu havia pedido antes. Sim, tem a palavra, vossa excelência, para encaminhar. Então, primeiro, a nossa saudação aos representantes aqui deste importante tema que sugere a audiência pública e que, de certo, mostrará também qual é o papel que o governo de Estado realmente quer diante deste serviço. porque uma hora dá incentivo, as pessoas se organizam, propõem, tiram ali todo o sustento e até as economias da vida para se organizar e depois são largados ao relento. Então, nesse sentido, eu e o deputado Cristiano também cumprimentamos aqui aos presentes, ao sindicato que se formou a partir das empresas, entendermos que a nossa participação é a participação dos deputados aqui da Assembleia para esclarecimento e para que a gente faça justiça aquilo que é o vai e vem do Estado, que uma hora vai, outra hora não vai de jeito nenhum. Então, a gente cumprimenta a todos e também aos autores do requerimento, deputado João Magalhães, deputado Luizinho, pela importante proposta desta audiência pública que se realizará no dia 8 próximo. Obrigado. Também gostaria de, antes de colocar em votação, fazer um comentário que, de fato, nos preocupa muito, cumprimentar aqui o deputado João Magalhães, nosso presidente, também cumprimentar o deputado Luizinho, pela proposição da audiência pública. Diante dessa preocupação acionada pelo sindicato, nós, inclusive, já oficiamos a CEPLAG lá no dia 25 de maio, obtivemos uma resposta agora no dia 3 de julho. No entanto, nos preocupa muito, porque é um decreto emitido lá em 27 de 6 de 2022, já se passaram mais de 12 meses, 13 meses, e sem uma definição. Então, houve todo o empenho das pessoas interessadas em estruturar, cumprir as normas do decreto, houve investimentos, estão custando aluguel, há uma responsabilidade muito grande, além da necessidade da celeridade no serviço para o cidadão. Então, cumprimento muito aqui os propositores dessa audiência pública. Com certeza, estaremos presentes aqui, fazendo coro a essa demanda que nós consideramos fundamental. Em votação, requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Devolvo a palavra ao presidente, deputado João Magalhães. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. A presidência recebe os seguintes requerimentos que serão pautados para a próxima reunião ordinária. Requerimento 3.129, deputada Lohana. 3.132, deputada Lohana. 3.161, deputado Douglas Melo. Requerimento 3.182, deputada Lohana. Requerimento 3.185, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento 3.268, deputado Charles Santos. Requerimento 3.239, deputado Coronel Sandro. Requerimento 3.344, deputado Douglas Melo. Requerimento 3.361, deputada Lohana. Requerimento 3.337, deputada Lohana. A presidência informa que a audiência pública, hora aprovada, será realizada na próxima terça-feira, 15 horas, logo após a sessão ordinária. Próxima terça-feira, dia 8. Às 15 horas, cumprida a finalidade da reunião, a presidência, graças a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a relatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde, saúde e paz para todos. Amém.